Fala, galera! Tudo bom? Vamos para mais uma questãozinha? A planificação da superfície lateral de um cilindro circular reto, de altura H e raio R, gera região retangular ABCD, conforme é ilustrado na figura 1. Suponha que esta região seja utilizada para construir um novo cilindro, cuja altura é a medida do segmento AB, sem haver sobreposição. Bom, então nós temos aqui as alternativas e já podemos notar que esta altura, vamos chamá-la de H, ela vai ser igual ao comprimento da circunferência deste cilindrozinho menor. Vai ser igual a 2πR. Por outro lado, também podemos notar que esta altura do cilindro menor, H, vai ser igual ao comprimento da circunferência deste cilindro maior. Isto é, H vai ser igual a 2πR. Vamos chamar este raio do cilindro maior de R. Bom, feito isso, basta a gente calcular o volume deste cilindro maior, que é igual a área da base, vezes altura. Para calcular esta área da base, que é a área do círculo, é igual a πR ao quadrado, vezes H. Acho que é melhor a gente continuar chamando este H aqui de H. Está certo? Isto daqui vai ser igual a π. Bom, quem é este R aqui, pessoal? Se a gente notar, desta equação aqui, podemos observar o seguinte, que R vai ser igual a H dividido por 2π. Não é isso? Então, substituindo, H dividido por 2π, tudo isso ao quadrado, vezes H, que é igual a 2πR. Só desta equação aqui, não é? Bom, feito isso, podemos dizer o seguinte, π ao quadrado, vezes H ao quadrado, vezes R, dividido por 4π ao quadrado. Bom, vou deixar aqui para não confundir. Bom, feito isso, podemos fazer algumas simplificações, não é isso? π ao quadrado com π ao quadrado. Este 2, dividindo o numerador por 2, denominador por 2, aqui vai dar 2. E isso vai ser igual a H ao quadrado, vezes R, dividido por 2. Não é isso? Bom, usando a propriedade comutativa, podemos afirmar que a nossa alternativa é a letra A. A de Anderson. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se gostou, deixa aquele like. E até uma próxima.